Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Começo por cumprimentar a Sra. Professora Sandra Maximiano e na sua pessoa toda a ANACOM, incluindo a equipe que hoje a acompanha. Sra. Professora, temos uma circunstância em que esta audição decorre para a análise do exercício de 2023 e uma perspectiva de 2024 a 2026, com uma circunstância que não pode ser esquecida, que é o facto da Sra. Professora só ter iniciado funções no final do ano passado e desse ponto de vista, naturalmente, aquilo que é o balanço de 2023 será curto. Contudo, já tem um exercício que se aproxima dos seis meses e recordar-se-á, na altura em que eu lhe fiz a audição para assumir o cargo que hoje desempenha, que uma das circunstâncias que mais me incomodava eram os problemas organizacionais e de paz interna da entidade. E isto é muito relevante porque, evidentemente, a persecução dos objetivos num mercado absolutamente estratégico, transversal a várias atividades, em particular a economia, é absolutamente crucial para um funcionamento que todos nós desejamos em velocidade de cruzeiro. E, neste sentido, uma das áreas fundamentais é a direção geral de supervisão. E se encontra há oito meses sem direção. Sra. Professora, sei que foi um processo conturbado a substituição ou o afastamento dos anteriores diretores, ao que julgo saber houve um concurso para propiciar a sua substituição, mas a verdade, Sra. Professora, é que há oito meses uma das direções fundamentais na organização, que é a Direção-Geral de Supervisão, está sem liderança do ponto de vista formal. Tem uma liderança interina. Isso é inadmissível, Sra. Professora. E gostava de ouvir como é que, no âmbito daquele desafio que lhe perguntei, da necessidade urgente de organização interna, talvez uma das peças centrais da atividade regulatória, que é a supervisão, está neste estado inadmissível. E outra questão que lhe gostaria de colocar, e, aliás, a Sra. Professora teve a amabilidade de mencionar na sua intervenção inicial, prende-se com os indicadores que constam do documento do relatório de contas, que são dois parques indicadores, cumpridos a 100%, e, por conseguinte, é quase, e deixo-me-lhe usar esta imagem com simpatia, o primeiro indicador é se abrem às 9 horas e encerram às 12h30, e o segundo indicador é se o horário de funcionamento da tarde é das 15h às 19h. Naturalmente que devem ter 100% em cada um dos indicadores. Passando este momento um bocadinho mais descontraído, o que lhe gostaria de dizer, e já lhe tive oportunidade de dizer assim aos seus antecessores, é que estes indicadores devem estar imbuídos de um espírito de transparência e de verdade desportiva na matéria regulatória. Isto é, deveria conter as ações, cada uma per si, que vertem os objetivos estratégicos do plano, quanto a porcentagem do seu atingimento. Há este movimento dinâmico de serem retiradas, serem acrescentadas outras. Porquê? Eu posso retirar porque não consegui atingir, ou posso retirar porque de facto faz sentido retirar. Isto deve merecer explícita e cabalmente uma explicação. Isto é um dever de transparência. Não vale a pena estarmos a fingir que temos dois indicadores que são objetivamente sempre cumpridos. Em matéria ainda daquilo que consta do plano de 2023, sobre a atividade de 2023, e sobre os propósitos para 2024, eu tenho que lhe dizer que há, em matéria de conectividade submarina, o projeto atual CAM de ligação do continente Açores e Madeira por Cabo Submarino e, mais importante, o anel Interilhas nos Açores de Cabo Submarino, não há uma única referência, uma única referência do que é que a ANACOM fez ou se posicionou em 2023, mas até dodo barato, a Sra. Professora entrou em dezembro, mas pasme-se que para 2024 não há uma única referência. Uma das obras importantíssimas para a infraestrutura do país decorre, nem uma palavra. A outra que ainda não se iniciou, em que a ANACOM já não na perspectiva relatória, mas de aconselhamento ao Governo na sua dimensão técnica, nada diz no seu propósito para 2024. Sra. Professora, isso foi um lapso ou houve aqui qualquer coisa que não se escapou. E ainda não posso deixar de falar nos indicadores do Serviço Postal Universal, que foram aprovados, que houve uma consulta pública e que não vemos aqui o que é que aconteceu. Se ficou na gaveta, se está no arquivo geral ou se ficou em algum Ministério perdido. E, portanto, gostaria que não se esclarecesse. A segunda parte desta minha intervenção prende-se com um tema fundamental que tem a ver com o preço das telecomunicações em Portugal. Há estudos desde 2021, ANACOM tem-se pronunciado, diversas organizações defensoras dos consumidores e de outros stakeholders têm-se pronunciado. Mas, na verdade, nós temos preços de telecomunicações em contraciclo com a maioria dos países da União Europeia. No caso concreto da banda larga, instrumento essencial para os jovens, para os mais idosos, para termos uma integração digital. Nós temos preços que estão amarrados a conceitos e a modelos de oferta completamente limitados. E, é verdade, senhora professora, o que é que nós, país, e através da Assembleia da República e desta Comissão, gostaríamos de ouvir ANACOM dizer? Era um estudo que fosse indiscutível para que pudéssemos, efetivamente, não terem em consideração várias opiniões que podem ser sectárias pela natureza das mesmas, mas sabermos do regulador qual é a verdadeira situação da evolução de preços e como é que nós protegemos o acesso às telecomunicações, que hoje é uma utility tão importante como a água e a eletricidade. Sr. Presidente, vou já terminar com uma última pergunta muito final e que tem a ver com o seguinte. A senhora professora sabe que o anterior governo socialista fez um movimento político inédito. Retirou à ANACOM qualquer intervenção em matéria de serviço postal universal. Ou seja, a ANACOM não tem nenhuma intervenção. E a pergunta que lhe faço é se a senhora professora irá ou não solicitar desenvolver esforços para recuperar a sua ação regulatória em matéria de serviço postal universal. Muito obrigado, Sr. Presidente.